E fala aí galera, mais bem aqui no canal, Lucas Games e hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês De Cartoon Cat vs Siren Head, Siren Head vs Cartoon Cat, é a mesma coisa galera E basicamente, eu vou mostrar como você fazer, essa meio que muda entre esses dois E não é, tipo, não é fake galera, porque tipo assim Eu sei que tem um vídeo exatamente igual esse, com o mesmo tipo de coisa Mas é fake, sim, mas esse vídeo que eu tô fazendo agora, ele não é fake, você pode assistir até o final Você vai entender como você fazer isso, beleza galera, então fica até o final E assista o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal E ativa o sininho, porque eu posto vídeo todo dia da semana E eu só não posto de fim de semana, fim de semana eu já não tenho tanta probabilidade de eu postar de domingo Mas de sábado, às vezes eu até posto de sábado, beleza galera, então bora pro vídeo Primeiramente galera, o que você vai precisar fazer, você vai precisar criar o seu mundo Então vamos criar um mundo aqui, vem aqui em avançado, semente Você vem aqui, Siren Head, vai precisar Siren Head Eita, tem que ser Siren Head Passa a moto na rua, atrapalha o vídeo Ah, de raiva dessas coisas É galera, mas é normal, né, fazer o que? Fazer o que, né Siren Head Vem aqui, Siren Head Versus Cartoon Tem que ter dois Assim, Cartoon Cat Eba, finalmente Agora vamos criar o nosso mundo Tem que ser exatamente com aquela mesma seed Quer dizer, eu só criei aquela seed pra dar um, né Né, fica legalzinho Mas não é necessário você usar aquela seed Você pode criar qualquer mundo que vai funcionar É o caso que esse daqui dá direto numa jungle E eu gosto de, e fica bom fazendo numa jungle, galera Sério, fica legal fazendo numa jungle E de um lado você coloca o Cartoon Cash E do outro você coloca o Siren Head Que eles são grandes, né Então, tipo, vai dar pra dar uma diferenciada Aí agora você vai procurar algum lugarzinho aqui pra você fazer na sua jungle Vamos vir aqui É, eu vou pegar uma obsidiana Vou colocar uma obsidiana aqui Agora você vai vir aqui, vai pegar aqui, vai colocar assim E tem que deixar um bloco assim, tipo um bloco solto assim Mas tem que ser de obsidiana ou bad rock, beleza, galera Obsidian, sei lá Já vi muito esquisito tentando me corrigir Porque eu falo errado obsidiana Sim, eu falo errado obsidiana É É que eu falo português obsidiana Eu não sei se obsidiana é obsidiana ou é obsidian Será que eu não sei? Deixa nos comentários pra ver se eu consigo entender Já que eu sou burro E aqui, você vai ter que deixar exatamente assim, beleza, galera Aqui Vamos ter que deixar assim, um bloco de diferença E é, pra deixar esse bloco Aí agora, galera, o que que você vai fazer? Você vai colocar aqui, é, isqueiro Vai vir aqui Vou colocar aqui, bem, aqui Fogo E vai ficar assim Depois de um tempo, esse fogo vai sumir, galera Você vai ficar no seu mundo esperando esse fogo sumir Beleza, galera Aqui, vamos esperar Se der um minuto E nenhum fogo ainda sumiu O que que você vai fazer? Você vai ter que jogar um balde de água Mas no meu caso não precisa, ó Já, já tá com coisa aqui Última coisa Assim que apagar, você vai ter que sair do mundo Pronto, apagou, você sai do mundo E eu tô com a impressão que ele vai dar anúncio Mas não deu, então tá tudo certo Eu vou nomear esse mundo aqui Se eu tiver, eu vou nomear com alguma coisa Então vou botar sirene Sei lá, sirene Siren Head Siren Head Beleza, aí agora você vai entrar na sua Google Play Store Nossa, que da hora Google Play Store Nada de mais Tô brincando Calma, calma, calma É, vocês sabem qual é o aplicativo Eu não preciso nem falar, né, galera Blá, 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 blá Esse é o aplicativo Blá, 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 blá Esse é o aplicativo Blá, blá, blá Aí, galera Depois que você fazer o download Vai ficar assim, ó Aí você vai ficar desligada Você vai vir aqui E você vai apertar conectado E agora você vai pesquisar Siren Head, galera Siren Head Vamos vir aqui Siren Head E aqui vamos ter vários Siren Head Que dá pra você botar no seu mundo Mas você precisa encontrar Algum Siren Head que funcione, galera E eu tava dando uma olhada antes Pra poder encontrar um Siren Head que funcione Eu tava procurando aqui pra vocês Que funciona mesmo E eu vou encontrar esse daqui Scary Siren Head Você vai precisar esse Não sei o que vai fazer Tem que ser esse Scary Siren Head Pra poder funcionar Beleza, galera? Fiz tudo certo Já tá tudo certo aí pra vocês Aqui Você vai apertar aqui Em Instalar, galera Aqui Instalar Vai apertar aqui Vai aparecer um anúncio Depois que apertar isso Você espera E aí você vai apertar no X E você vai procurar O mundo que você tinha criado Que é o Você nomeou lá Siren Head No meu caso aqui Foi o Siren Head Vamos vir aqui Vai apertar aqui em cima Siren Head Vamos vir aqui Siren Head E você vai procurar Essa tela aqui Beleza, galera? É Talvez se é a primeira vez Que você tá usando Boots for Minecraft Vai aparecer isso daqui Vai aparecer uma mensagem aqui Mas é só se concordar Tá tudo certo Beleza, galera? Aí agora O que você vai fazer? Você tá aqui, né? Nossa Não Você não tá aqui Aqui temos O nosso Siren Head Eu acho que sim, ó Você tem que tentar Abaixar muito, galera Abaixar muito O seu Siren Head Tem que abaixar muito O seu Siren Head Beleza, galera? Então por isso Que numa Jungle Eu não recomendo muito Você fazer numa Jungle, galera Recomendo mais Você fazer em um mundo plano Beleza, galera? Você faz em um mundo plano Fica bem mais legal Beleza, galera? Assista, né? Tipo Quem não assistiu até aqui Já tá perdendo uma parte do vídeo Já não tá conseguindo entender nada Isso que... Ah Sei lá Mas você tem que assistir tudo Beleza, galera? Porque senão você vai tentar Botar o seu Siren Head Num mundo... Num mundo de Jungle Não vai ser nada Você tem que tentar em um mundo plano Beleza, galera? Vou criar um mundo plano aqui Fazer o mesmo esqueminha do portal E já volto Não Não é claro que eu tenho que mostrar pra vocês É... Estamos indo mostrar Vamos vir aqui Criar um mundo plano Semente Irenha Ai, não é Achei Não é o quê? Você coloca qualquer semente aí, galera Você coloca a segunda semente Mas agora vamos vir aqui Vamos pegar a obsidian Obsidiana Não sei Agora vamos colocar aqui no chão Assim Quatro blocos, sei lá Cinco no caso aqui Agora você vem aqui, quebra aqui Coloca aqui Aqui Agora vamos colocar o isqueiro Agora vamos esperar Vou ficar aqui esperando Vou poder mostrar pra vocês se realmente funciona Não foi corte, não foi nada Aí ó, tá funcionando já Galera, beleza Vai sumir tudo galera, vai ficar assim E agora você vai Sair do mundo, vamos sair aqui Dele, aí agora Vamos vir aqui, x para mycraft Scary Sairing Held 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 Vai dar um anúncio maluco como sempre X Aí agora o mundo No meu caso aqui também o mundo Poderia muito bem Ter nomeado como Sirene Cat Mas eu não quis Porque eu não quis Então eu não quis Eu não quis Foi porque eu não quis Senão eu não teria querido Lé Lé, claro Agora você vai procurar o seu portal Quer dizer, o seu portalzinho não O seu coisinha de obsidiano Vai procurar ele Assim que você encontrar Você vai botar os pés do Sirene Head Em cima Do coisa aqui Ó, vamos vir aqui Aqui na frente Você vai colocar aqui no meio Ó Bem aqui no meio Você vai ter que colocar Aqui galera Vai ficar exatamente assim Vai ficar Com a obsidia Assim ó Vai ficar assim E assim vai funcionar Beleza galera Vamos apertar Agora você vai apertar Nesse coisinha aqui De verificação Sei lá Nesse coisa aqui Vai dar um anúncio Você tem que esperar o anúncio Beleza galera Tem que esperar Agora vamos para o Craftsman de novo Vamos aqui Jogar Meu mundo E temos aqui já O nosso Grandioso Siren Head 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 Siren Head Siren Head Ele até é gigante Só acha que ele é gigante Né galera Eu acho que o Siren Head Ele é gigante Sai daqui Seu esqueleto Agora a gente vai fazer A parte do Cartoon 7 Para fazer o Cartoon 7 Galera O que vocês vão precisar fazer Vocês vão precisar Pegar Nada mais nada menos Que Esse branco Sim Essa corzinha Lã preta E lã Cinza clara Não é branco Tem que ser cinza clara Sério Lã petra Lã petra Vamos ver aqui Vai colocar meio que um ovinho Assim Sei lá Vai ficar assim Aí agora você vai Fazer nada Quer dizer Você vai botar umas tochinhas Aqui ó Botar uma tocha aqui Botar uma tocha aqui Botar uma tocha aqui Botar uma tocha aqui Agora você vai sair do seu mundo E agora você vai procurar Um Cartoon Cat Não é difícil para Minecraft Mas como eu já olhei Antes pra vocês Vou mostrar qual Que vocês vão ter que baixar Aproveitando isso Pra botar aqui Como sirene cat Pra não me confundir Né galera Basicamente galera Que você vai precisar Você não vai precisar Baixar o Cartoon Cat Sério Você mesmo vai fazer o Cartoon Cat Eu vou ensinar agora É muito fácil Você vai pegar Lã preta aqui Vai colocar umas pernas grandonas Aqui Coloca umas pernas grandes Galera Tem que ser umas pernas Do Cartoon Cat Cartoon Cat Tem que ser umas pernas grandes Porque ele tem umas pernas grandes Então Ele tem que ter perna grande Aqui também É basicamente um tutorial aqui De como fazer um Cartoon Cat Versus o O O Shiring Red Vamos vir aqui galera E Agora vamos colocar aqui A parte do corpo Do Cartoon Cat Vamos vir aqui É alto mesmo ele Pelo menos a perna dele É gigante Então Vamos vir aqui Aí agora a gente vai pegar o braço Aqui dele Vai colocar assim Dois coisas Vem aqui Pula um Aí agora você vai colocar Assim Até pular um aqui Ó Até chegar aqui Aí agora você vai vir aqui Você vai vir aqui Vai fazer a mesma coisa Até a mesma altura Vamos vir aqui Até a mesma altura Perfeito galera Aí agora você vai puxar um Pra frente aqui Vamos vir aqui Vai puxar um Cartoon Cat Pra frente Vamos Vamos vir Bem fácil de fazer Muito fácil Muito rápido E muito simples Galera Muito simples Você fazer esse Cartoon Cat Vamos vir aqui agora Perfeito Vamos pegar aqui Uma lã cinza clara Sei lá Tô fazendo meio errado aqui Eu sei que eu tô fazendo meio errado Eu sei Eu sei galera Calma Vamos vir aqui Vamos abrir uma boca aqui Agora vamos puxar um bloco Aqui pra baixo Vamos pegar aqui Uma laje de quartos Vamos pegar aqui A laje de quartos E vamos botar ela Aqui em cima Aí agora a gente vai pegar Um Uma lã Quer dizer Um bloco de redstone Funciona galera Eita Peguei errado aqui Tem que ser um bloco de redstone Também funciona Quer dizer Um bloco de redstone Também funciona É isso que eu quis dizer Pronto Agora funcionou Meu Deus Passou até um avião Na minha rua Incrível né galera Só nesse vídeo Passou um caminhão Um avião Uma moto E um carro Na minha rua Só durante esse vídeo Cês tem ideia Tá Olha aqui Você coloca essa bloquinha aqui Olha Ficou o Cartoon Cat Horrível E o Siren Head Grandão É O Siren Head Ganhou pra mim E agora O que que eu vou fazer Como final de todo o vídeo Vamos explodir O Siren Head Vamos lá Vamos explodir O Siren Head Três Dois Um E falou E fui Tchau pessoal